Busquei nos lábios teus Meus desejos, mas eu pressinto agora Que vou ficar sozinho A tua indiferença se comprova a cada dia Parece que há um intruso destruindo nosso amor Se for isso que eu penso, meu Deus, Virgem Maria Me aguarde aí no céu, que eu vou morrer de dor Não quero, meu amor, o teu compadecer Se eu por te morrer, não quero te culpar Só quero, meu amor, que não me diga adeus Siga os caminhos teus, pra não me ver chorar Só quero, meu amor, que não me diga adeus Siga os caminhos teus, pra não me ver chorar Quando a tristeza um dia invadir o teu coração Amargurada e triste, vai chorar pensando em mim Irás me procurar em busca do perdão Eu já serei saudade, eu já serei o fim Levanta os teus olhos e repare o infinito A estrela mais opaca e tem menos claridade Aquela serei eu, depois do meu delito Será a minha alma, será a minha saudade Se queres sentir paz, depois que eu for saudade Reza por caridade, um terço e meu louvor Terás o meu perdão Terás o meu perdão, te juro por Jesus Bendura em minha cruz, apenas uma flor Terás o meu perdão, te juro por Jesus Bendura em minha cruz, apenas uma flor Terás o meu perdão, te juro por Jesus Terás o meu perdão, te juro por Jesus Bendura em minha cruz, apenas uma flor